Meus amigos, a luta do Partido Trabalhista aqui na região autónoma da Madeira é em favor dos pobres, daqueles que mais necessitam. O nosso objetivo é colocar mais um pão na mesa em cada família madeirense e portozentense, em cada casa de qualquer dona de casa. E nós temos conhecimento, e todas as donas de casa sabem, que uma garrafa de gás, uma botija de gás está a custar agora a bonita quantia de 27 euros e 70 centavos. O que é um preço verdadeiramente exorbitante e incomportável para as famílias madeirenses, que estão na sua maioria desempregadas e com baixo salário. Estamos aqui junto ao Corama, que é portanto a representante do gás Galo, e queremos informar os madeirenses e portozentenses do seguinte, é que enquanto uma garrafa de gás aqui na Madeira custa 27 euros e 70 centavos, no arquipélago dos Açores, na região autónoma dos Açores, essa mesma garrafa custa 17 euros e 29 centavos, portanto custa menos 10 euros. Esta diferença de 10 euros é um imposto sobre os combustíveis que o Dr. Alberto João Jardim coloca sobre as famílias madeirenses, que é para tirar dinheiro das famílias madeirenses, para pagar os grandes tubarões do Guigino, para pagar os ame-rames e o fulho e as empresas dele, pagar a via litoral do avelinho de farinha, que são 127 milhões de euros por ano, é para pagar o Jornal da Madeira, que custa 11 mil euros por dia, e para pagar o administrador do Jornal da Madeira, que é o Sr. Rui Nobre, que ganha 4 mil e 700 euros cada mês. Onde é que o Dr. Alberto João Jardim vai buscar o dinheiro? Ao gás e aos combustíveis. É por isso que os mandarenses e os portuguesantenses estão a pagar, como a polícia de gás, 27 euros e 70. Enquanto na região autónoma dos Açores, essa mesma garrafa, com esse mesmo gás, custa 17 euros e 26 centavos, menos 10 euros. Portanto, se esse dinheiro, que é cobrado a mais às donas de casa madarenses, fosse para ajudar os doentes, os velhinhos, para empregar no hospital, tudo bem. O pior é que esse dinheiro é tirado, vem grudar os ladrões do regime, os tubarões do regime jardinista. É o Jaime Ramos, é o filho do Jaime Ramos, é o Avelino Farinha, é o António Henrique, das inspeções dos automóveis, e aos Sousa e dos Portos, a todos esses ladrões e esses landosos, estão a roubar e a encher a barriga à custa da pobreza e da miséria do povo da Madeira e do Porto Santo.